Hoje é dia de vídeo novo no canal Ah, só lembrando aí, se você curtir, se ajudar o canal, vai me ajudar bastante Como eu sou um canal pequeno, né, e tô começando agora Ah, e esse é o segundo vídeo do canal, mais ou menos Ah, e o primeiro vídeo do canal foi os bons jogos de arcade Se você curte arcade, vai lá, pode ver que os jogos ficaram bons Só são três jogos, mas eu aposto que você vai... Então, fiquem com o vídeo Esse jogo é de um mafioso que busca vingança contra outra máfia Por ter matado sua querida amada Os fatos no jogo, que o jogo é bom Porque ele é de pontuação e quanto mais você matar, quanto mais pontos e dinheiro você vai ter Então por cada kill você ganha dinheiro Se você morre, você pode estar revivendo ele assistindo um vídeo Sem falar nos upgrades que são baratos Então é muito fácil você estar lá comprando e derrotar muitos mafiosos E o jogo contém mais em não fazer missões, mas sim pontuação Então vamos pro próximo O que temos aqui é Super Cat Browser É, você não ouviu errado Esse jogo aqui só pode ser parente do Mario Pela jogabilidade é simples E ela não fica no touchscreen da tela Que só ajuda pacas Bom, o jogo por ser bem parecido, mas bem parecido com o Mario Dá aquela nostalgia E é bem da hora E eu adoro jogos que tem essa pontuação de 3 estrelas Só que aqui é sinos E o cara vai andando Mas você vai desbloquear fases e power-ups por aí E esse jogo não precisa ir fazendo os upgrades Que isso é bem da hora Por causa que tipo, eu não gosto de fazer upgrade Porque são caros E o diferencial desse jogo é que quanto mais você percorre a trilha Eles vão te ensinando coisas a fazer Como pulos duplos E você vai jogar pegando a manha fácil Ah, o jogo que temos aqui é Samurai Defend Ah, ele parece então Ah, nada a ver, nada a ver esse jogo aí Mas depois de um tempo, galera Você defendendo seu ator, ganhando os upgrades Você vai deixar a sua legião Vai ser uma legião Vai ser um negócio imenso Vai ter que ser muito paciente Mas muito mesmo Pra conseguir mais pessoas Mais Samurais O jogo chega até a ser viciante Depois de um tempo